Eu não sei, já vai começar a camufada agora. Hoje. Tá camufada por aqui, amor. É. Ai, como é que eu tô me desfimando? Oi, oi, meus amores. Tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, se inscrevam no canal. Eu deixei muito like pra me ajudar. Ativem as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui. E também me acompanhem lá no meu Instagram, que é arroba eualaís. Vou deixar passando aqui pra vocês irem lá me acompanhar. E o vídeo de hoje, gente, é que essa pessoa... Que eu amo muito e que vocês também amam ver aqui nesse canal. E hoje nós vamos trazer, gente, um vídeo diferente. Vocês podem ver que eu tô de roupão. O Lucas tá aqui querendo se esconder no travesseiro. Não entendi o motivo. Não estamos escondendo, mas tá aqui no coach já. Como vocês puderam ler no título, vai ser um vídeo dele reagindo nas minhas lingeries. Lingeries nova, tá, meninas? Já vou aqui falando pra vocês que isso daí, ó, influencia muito na rotina do casal. Você que tá aí no seu casamento na rotina, muda um pouco, boy. Compre uma cueca nova, uma lingerie nova, que dá tudo certo, gente. Sério. E aí eu encomendei umas lá na Dona Teu. Vou até deixar o arroba aqui pra vocês, gente. São peças baratíssimas. E que, assim, eu tô apaixonada. Eu quero toda semana pegar alguma coisa. Tem pijamas, preços super baratos, que eu fiquei chocada com os preços. E ela vende atacada. Então, assim, a partir de R$60, um valor, assim, mara. Porque você consegue comprar várias peças até R$60. E é isso, gente. Vamos começar esse vídeo. Vai ser o Lucas reagindo nas lingeries, como eu falei. Vai dar, gente, notas... Gente, tá se tremendo por quê? Tá se tremendo todo, hein? E aí ele vai dar as notas, gente, até 10, né? De 0 a 10. E aí você tem que ser sincero. Você também, se quiser, dá, tipo, as mesmas... Você pode dar, mas tipo assim, né? Porque a modelo ajuda. Aham, tá bom. Aham, sei. Vocês vão acompanhando aí. Eu tô aqui com o roupão, porque aí vai ser melhor pra mostrar, porque só ele vai poder ver, né, gente? Sendo bom poder ver, infelizmente. Infelizmente. Eu vou começar com uma, gente, que eu tô aqui me escondendo. Só que o que que acontece? Ela veio um pouco menor do que eu pedi. A parte de baixo. Aí, assim... Não tá aquelas coisas, assim, não. Mas é isso. E essa que eu coloquei é a mais simples de todas que eu peguei. Essa é a mais simplesinha. Inclusive, eu vou deixar pra vocês a foto aqui no cantinho. Quando eu estiver mostrando o look, pra vocês verem como é a lingerie. Não em mim, tá, gente? A foto da lingerie. E aí vocês vão saber qual é. E é isso. Tá preparado? Tem algo a dizer antes de começar? Vai lá, querido. Psicologicamente, não. É porque tem uma tarjeta pra uma vez. Se fosse lá só, eu consegui... Vira só pra lá. Não, peraí, que eu vou me ajeitar aqui, gente. Agora eu vou me abrir pra ele. Me abrir? Tá preparado? É de 0 a 10, tá? Tchau, 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 tchau. Pô, tá tentando me ajudar, mas eu tava parado, fazendo dancinha. Tcharam! Deixa eu ver se não vai dar pra ver ela no vídeo. Mô, que travesseiro é esse, mô? Tem que dar uma volta lá pra... Tem que dar uma volta, eu tenho que ir pra trás, gente, calma aí. Eu vou ter que tirar, né, Fim? Tá bom, eu vou tirar. Gostei muito. Ai, então vem que eu vou colocar de novo. Tem quantas outras roupas? Eu acho que tem três. Mais três? Total quatro? Eu acho que sim. Qual a maior parte que você tem pra dar pro primeiro look? Você falou que é o mais simples. Eu acho que eu vou dar um 9 pra mim. Esse é o mais simples. Mais simples. Entendeu? Pra mim não fica um negócio que eu vou dar 10, 10, 10, 10. Vou dar um 9,5. Entendeu? 9,5? É. Mas você gostou? A meia. A meia. Não gostei. As meia. A como? A cor que eu gosto? Eu não tenho. Mas eu não tenho, eu não acredito. Mas a coca eu gosto. Ah, você gosta? Eu não acredito. Eu não acredito. Então posso trocar? Você vai ter que se retirar agora do quarto. Gente, desse tipo de pro Lucas escolher. Tem mais, acho que são três cores. A vermelha, a preta e uma azul. Ah, você quer que eu coloque a cor agora? Vou deixar a preta por hoje, hein? Eu gosto demais. Azul, vermelho, preto. Deu? Não, você quer qual azul? Eu quero azul primeiro e depois preto. Ah, tá, tá bom. Tá bom, tá bom. É nóis. Tá indo com a travesseira passando. Já estou aqui com a próxima que ele escolheu. Foi a azul. Ele escolheu a cor, né? Tem as opções das cores. Essa azul, amor, ele é um pouco diferente de todas. Ela é a mais diferente. Acho que eu me precipitei. É. Eu ia deixar ela por último. Ah. Mas como eu dei essa opção pra ele, ele escolheu a azul. Não, não podia falar, ué. Não podia falar, é surpresa. Ai, é isso. Essa daqui é um pouco mais diferente. Mas ela é muito bonita também. Todas são muito bonitas, gente. Sério. Fica muito linda do corpo. Mas essa daqui, eu gostei muito dela. Ainda não experimentei as outras, mas assim, por enquanto. Essa daqui tá bem bonita. Tá preparado, gata? Tá suando, gente. Já que eu tô esquecendo do vídeo. Porque eu tinha parado até de olhar pra lá. A primeira foi 9 e meia, né? Que você falou. É, porque ele tem mais 3. Não. É, mas docinho não tem mais 2 pra ver o que vai acabar com. Pode, vamos lá. Pera aí, gente. Acho que dá um. Manda pra... Eu vou ver, tá morrendo, cara. Tá pegando a almofada. Não, não, não. Vou ver, gente. Fala alguma coisa, amor. Ficou bom? Ficou ótimo. Ficou ótimo. Tá vermelho. Oxe! Oxe, que loucura é essa, gente? Fala, amor. Dessa. O que eu ia falar? Esqueci a palavra. Fala, amor. Nossa, eu comprei. Ficou essa colher. E qual é a nota que você vai falar? 100. 100? Não, amor. Esse era 10. Era 10? Esse é mais que 10. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Não tem resto pra gravar. Não, não pode me encostar. O vídeo não tá dizendo que pode encostar em mim. É só dizer a nota. Pronto pra próxima? Muito 10. Pronto, vai pegar. Tô tentando. Qual é a cor mesmo que você falou? Próximo vermelho. É. Eu gosto mais de preto, né? Tem que explicar. Por que eu botei azul, vermelho e preto? Porque você tá... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Não, a preta é bonita também. A preta é bem... Sensual também, mas... Não é... Essa aqui é mais trabalhada. Eu gostei muito dessa, mas essa daqui é mais assim, né? Um negócio mais ousado, entendeu? É vermelho, né? É, porque eu tenho que trocar roupa, né? Aqui o celular, gente. Ó, gente. Essa daqui... Ele é assim, mais sensual. Não que as outras não sejam, mas essa daqui é bem assim. Ela tem uma transparência. Então, olha lá, deixa o negócio. Uma coisa mais sensual. Uma coisa mais... Sabe? Sexy. Entendeu? E aí, amor, hoje eu tô preparada. Hoje eu não posso se encostar mais não, gente? Pode, né, gente? Fogo. Você acha que pode ser o quê? É uma coisa que eu não tenho. Não, eu tenho, mas eu não uso... Não tenho muita frequência em usar, não. Mas, assim, esse aqui também é um pouquinho diferente. Não tenho nada parecido com esse. Pode? Deixa eu vir mais um de pra frente. Mais um de pra frente. Pode? Pode? Você não tá falando é nada, gente. O que você achou desse? Ih, eu tô quase aparecendo ali. Fala. O que você achou desse? Não consigo mais estar em mim, amor. O que você achou? Moço, você tá muito calado, amor. É, não. Esse é o único vídeo que eu vou ver que eu fiquei mais quieto. Só isso aí. Se a pinho é só esse? Gente, né? Essa é inesperada, não é? De todas as três. Por enquanto. Qual que você achou a melhor? Ah, quando tá em primeira, você tá em segunda. Qual a outra? Ah, antes. Ah, tá. Qual a nota dessa? Também é 10. Também. Aquela outra, por enquanto, tá 1.000. Essa tá 900. Ah, tá. Entendi. Aham. Aham. A transparência, o transparente é chato. Não, mais que? Pô, amor. Tá aí, você tá me ferrando também. Posso trocar já? Infelizmente, pode. Porque essa daí eu queria que você ficasse. Pra quê, amor? As caras colocam as farras, não dá, gente. A preta. Ela é. Ela também é bem assim, o sexo. Mas não é tão, é tipo, é mais normal. Tipo, não é tão diferente assim, entendeu? Mas é bonita também. É jovem rindo. De quê? Ó, amor, a preta. Eu vou botar um fato, você sabe que é a minha cor preferida, não você. Mas em mim também, eu também gosto mais de preto. Gente, quando eu boto lingerie preta até eu me sinto muito gostar. Quando eu coloco... Não, mas quando eu coloco uma lingerie preta, gente, sério. Ou branca também, eu acho que sobressai. Eu acho que fica muito bonito. Essa lingerie que eu falei, eu não tava dando muito por ela, não. Ela, tipo assim, eu falei que ela também não é muito, essas coisas. Mas quando eu coloquei, gente, sério. De todas, foi a minha preferida. De todas, de todas. De verdade. Não sei se é porque é preto, que eu gosto de preto. Mas eu achei que ela ficou muito bonita. E ela também tem uns detalhes transparentes. Mas ela foi a minha preferida. Tá preparada? Você é a última, hein? É o que eu vou falar? Eu tô entendendo nada que eu tô falando. Fala. Nossa, ficou muito bonita mesmo. Meu Deus, fala, tá de... Ficou linda. Deixa eu ver de perto. Não, amor. Não, amor. Não, você vem de dentro. Sai. Sai. Ficou linda dele na verdade. Não, amor. Sai. Sai. Não, amor. Não valeu. Não valeu não, amor. Qual é essa nota pra essa? Essa daí é um milhão. E é a mais simples. Não, a mais simples foi a primeira. Mas essa aqui também, tipo, ela não tem muitos detalhes. É muito, tipo, normal. Não sei se é pouco, já tem problema com essa cor contigo. Gente, essa cor, eu acho que fica muito louca. Eu gosto muito também. Eu me sinto que eu fico de todas. Vai que eu mais gostei, meu irmão. Olha aqui, qual é a nota? Basta de novo. Meu Deus, cara. Amor, quando já dei um voltinho, amor? Um milhão. Vai, amor. De zero a dez. Qual é a nota dessa? É o dez. Mas é o dez maior que todos. Porque é o que eu mais gostei. Vai que tu mais gostou? Valeu a pena ter deixado ela por último. Gente, eu já tinha perdido já a esperança, do jeito que tu falou. Se eu tiver, eu preciso amar a mão. Por quê? Por que não? Vou ficar sempre aqui. É o que que tem, meu irmão, gente. Vamos ter que ver a gente. É isso daí. Se você gostou do vídeo, não esqueça de chegar no canal. Comenta, deixa seu like. Se quiser, siga no Instagram também. Se não quiser, tá bom? Tchau! Gente, ó. Esse foi o vídeo. O cara não vai me deixar em paz agora. Não, amor. Agora é sério. De todas, qual que você... Essa. Qual que você quer? Depois de terminar o vídeo. Gente, mas não é pra ficar realizando. Vamos terminar o vídeo, amor. Ó, gente. Esse vídeo, assim, é um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal. Mas, se vocês quiserem... Para, eu vou estar me desconcentrando. Pra fazer o quê? Se vocês quiserem que a gente traga mais vídeos desse. Realimentando outras lejeirinhas mais diferentes. Eu posso estar trazendo umas bem diferentonas. Aí, se vocês quiserem, comenta aí embaixo. Que eu vou estar trazendo o Lucas mais uma vez. A gente faz uma parte 2 desse vídeo. E aí... Gente, calma. E é isso, gente. Aí, vocês podem deixar aí nos comentários. Se vocês quiserem que eu faça uma parte 2 com umas lejeirinhas bem diferentonas. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu adorei. Qual foi o vídeo que tu mais gostou? Esse. Eu valendo ele assim. Se puder ter a parte 2, esse daí vai ser muito bom. Ótimo conteúdo. E é isso. Eu deixei as fotos pra vocês verem. Pra vocês não ficarem de fora. Gente... Vai, termina o vídeo. Você não tá deixando? Tô sim. Curtam muito pra eu saber que vocês gostaram. Comentem aí embaixo. O que vocês acharam da reação do Lucas. Que vai ter vários zoom aí da cara dele pra vocês. E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.